Quando tem cabeça te fazem operação E uma catada enferrujada volta ao teu pênis Pra melhorar a parte do teu sofrimento Depois misturam as dungas com salas E usam como mercurio e metem no teu ferimento Mas tu não faz nada pronto o rompimento Por isso mereces levar chapada Arrasta tua cara na estrada Porque teu rompimento irrita mais que receber uma visita do mato Que não trouxe nada Caralha! Essa mãe do cacicão consegue romper o gangue de ti? Quando eu inventei a insanidade Ele tava a lutar pra insistir Essa mãe do cacicão consegue romper o gangue de ti? Acompanhamos com salas 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 com sal o o o o o